Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino No vídeo de hoje vamos demonstrar um contador de voltas simples, uma espécie de tacômetro para você implementar com um Arduino associado a um sensor infravermelho Segura aí! E este vídeo é um oferecimento da Felipe Flop, acesse felipeflop.com, confira todos os produtos Tem muita coisa para você utilizar em seus projetos e hoje vamos utilizar um sensor de obstáculo para implementar o nosso contador de voltas Digite aí na busca sensor de obstáculo, aqui na busca do site da felipeflop.com que está aí na descrição E este primeiro cara aqui, sensor de obstáculo infravermelho, é o que iremos utilizar para implementar o nosso contador de voltas Ele na realidade é muito simples de utilizar, você tem 3 pinos aqui, um deles é a alimentação que você pode alimentar com 5 volts Está bem indicado na placa aqui, na foto não dá para ver muito bem, mas aqui é VCC, aqui é GND e aqui é a saída, é o nosso sinal Quando é detectado um obstáculo por reflexão aqui nos feixes infravermelho, temos o acionamento da saída Só que a saída é acionada em nível low, portanto, não havendo obstáculo, nós temos nível high aqui, 5 volts Quando existe um obstáculo, vai para nível low, ocorre então uma mudança de high para low E você pode configurar através desse trimpote na placa a sensibilidade do sensor de 2 cm a 80 cm Como diz aqui no anúncio, 2 cm a 80 cm Vamos regular para 2 cm e vamos utilizar um recurso para fazer uma contagem de voltas Então é uma das aplicações que você pode ter com este tipo de sensor aqui Vamos ver agora a bancada Já estamos com tudo pronto aqui na bancada Arduino Uno, que estamos utilizando para o projeto O digital 7 controla um motor O digital 2 recebe o sinal do nosso sensor infravermelho Estamos alimentando com 5 volts O nosso motor, que é um motor com caixa de redução, um motor pequeno Está sendo controlado por um driver com transistor, BC547 Tem o seu diodo em paralelo, um N4007, um resistor na base do transistor Este driver, galera, já demonstramos centenas de vezes neste canal Se você não viu ainda, dê uma pesquisada aí Mas é a ligação mais clássica de driver para motores Então pesquise no canal, mas é bem simples para você verificar Enviando nível alto aqui, saturamos o transistor, acionamos o motor No motor, se você observar aqui, no eixo, tem um disco que foi feito com papel sulfite mesmo Recortamos aí com um raio de 2 centímetros aproximadamente Uma circunferência e passamos fita isolante em quase toda ela Como você está vendo aqui em preto Deixamos apenas um pedaço aqui, um pedaço de pizza Formato de pizza mesmo, em branco Que é o próprio papel A sacada é a seguinte O sensor, quando recebe o sinal do branco Ou seja, o infravermelho é refletido pela cor branca Temos o nível low aqui na saída dele No preto não ocorre uma reflexão de infravermelho Como sabemos E aí, quando passamos por este pedaço de pizza aqui Ocorreu uma volta Temos um sinal aqui Que é aplicado ao Arduino Bem simples o hardware Você pode fazer este sistema aqui Imagine que você queira fazer a contagem de fios Então aqui neste eixo continuaria o seu sistema Colocaria um carretel, por exemplo E enrolaria um fio, por exemplo, para criar indutores Indutores é uma boa pedida Esse contador de voltas digital controlado pelo Arduino Já conhecemos o hardware O hardware é simples Ainda mais que o módulozinho sensor facilita isso para nós Agora vamos para o software O software também não é dos mais difíceis Ainda mais para a galera que já acompanha o curso há bastante tempo Temos aqui o mapeamento de hardware Motor no digital 7 e sensor no digital 2 Duas variáveis globais apenas Uma para realizar a contagem de voltas do tipo inteiro E uma boolean que representa uma flag para indicar a transição do nosso sinal do sensor Nas configurações iniciais temos o serial beginning 115.200 bound rate Motor é uma saída Ainda sensor é uma entrada com pull up interno Por isso input pull up E aí já iniciamos acionando o motor Motor high com o digital write No loop infinito vamos exibir no serial monitor O número de voltas Imprimindo o valor de count E aí para incrementar count é o seguinte Testamos então digital read Fazemos a leitura do pino onde o sensor está Se for igual a 1 Nossa flag será igual a 1 Se digital read do sensor for igual a 0 Observa a exclamação aqui na frente da função Se retornar 0 Significa o nível low End Dois ex comerciais Flag igual a 1 Processamos o que está neste bloco aqui Portanto a flag volta a ser 0 Para completar a lógica E incrementamos o count em 1 Com o count mais mais aqui Este algoritmo aqui é semelhante ao algoritmo que normalmente utilizamos para a leitura de um botão Pois ele detecta o nível alto e a transição para o nível baixo Estes dois laços if condicionais Logo se houve uma transição de high para low Incrementamos o contador Só isso Muito, muito simples Como implemento nós temos aqui O seguinte Isso você pode alterar a vontade para a sua aplicação Se o count for igual a 25 Chegamos a 25 voltas Nosso sistema mecânico ali Volta a ser 0 E eu desligo o motor por 3 segundos Aí depois o motor volta a ligar No caso desta aplicação aqui Vamos supor que você queira Enrolar um carretel E dar 600 voltas Então você compara com 600 E assim por diante Então este bloco adicional aqui É já um recurso Uma aplicação possível Para este sistema de contagem de voltas Vamos fazer o upload para o Arduino E já ver funcionando na prática Venha comigo Upload realizado Você vê o sistema controlando o motor Você deve estar observando o LED piscando aqui No sensor O que indica a detecção Da cor branca Veja que não nos preocupamos muito Com este disco Você pode fazer uma peça plástica mesmo Ou papelão Que seria melhor do que o papel sulfite em si Mas acompanhando aí no serial monitor Você vê que ele atinge O número 25 E então para o motor por 3 segundos E reinicia a contagem Observamos 24 No serial monitor Pelo fato de que estamos comparando com 25 E aí ele não chega a realizar a impressão do valor Na tela Mas existem as 25 voltas E o sistema realmente está funcionando E aí novamente O exemplo de aplicação Se você expandir este eixo E colocar aí um carretel Você pode contar as voltas de um fio Em um carretel Ou construir indutores Por exemplo É isso galera Mais uma aplicação aí no seu curso de Arduino Peço o seu like De sempre a inscrição Que é muito importante Aquele feedback E também se tem dúvidas Comente aqui embaixo Não é sempre que sobra tempo Para responder Mas sobrando tempo Responderemos Esse foi mais um vídeo Do curso de Arduino Deixe o seu like Favorite o vídeo Compartilhe ao máximo Com a galera Se é novo aqui no canal Ou se ainda não se inscreveu Procure na sua tela O botão inscrever-se Clique no botão inscrever-se Marque o sininho Para receber as atualizações Do canal Que aqui tem cursos Tutoriais Projetos Muitas séries Para você Isso é engenharia O uso intencional Da ciência Valeu audiência Obrigado por assistir Nos siga nas redes sociais Aquele abraço E até a próxima